Olá aluno, tudo bem com você? Estou aqui para mais uma videoaula. Hoje na disciplina de língua portuguesa, vamos trabalhar o tema estudo da língua, uso dos porquês. Isso mesmo criança, vamos revisar esse conteúdo. Já trabalhamos ele em videoaulas anteriores e hoje vamos revisar novamente para que você possa, aluno, entender esse conteúdo. Vamos lá? Então, aluno, você vai perceber que alguns termos possuem a mesma pronúncia, mas são escritos de forma diferente, de acordo com sentido que expressam. É o caso do uso dos porquês. Isso mesmo, dependendo da forma que você fala, ele tem um sentido diferente. Por exemplo, o porquê separado, sem acento, circunflexo, ele é usado nos seguintes casos. Nas frases interrogativas, quando escrevemos no início das frases e quando equivale a razão, motivo, causa. Por exemplo, observe a frase. Por que você não varreu o chão? É uma pergunta, é uma frase interrogativa. Eu estou interrogando. Por que você não varreu o chão? Certo? Então, observe outro exemplo. Quando pudemos substituí-lo pelo qual ou pelos quais ou pelo qual. Pelas quais. Observe esse exemplo. Os caminhos, porque percorri foram muitos. Agora eu vou substituir o termo porque pelos quais. Observe. Os caminhos pelos quais percorri foram muitos. Então, você pode substituí-lo. Existe também, criança, outro porquê. É o porquê junto com acento. Esse termo, porque junto com acento circunflexo, nós usamos ele, é usado como substantivo. Substantivo e por antecedida e quando for antecedida por um artigo. Por exemplo, nesse primeiro exemplo. Não sei o porquê de sua atitude. Então, não sei o porquê de sua atitude tão grosseira. Observe que o artigo O acompanha o termo porquê. Então, todas as vezes que você você usar o porquê junto com acento, ele vem acompanhado do artigo O. Observe essa outra frase. O porquê da discussão não foi esclarecida até agora. Observe que o artigo O está acompanhando o termo porquê. Tem outro exemplo aqui, aluno. Contaram a ela o porquê de sua demissão. Observe que o artigo O acompanha o termo porquê. Continuando, observe bastante, com bastante atenção, os exemplos. Agora, aluno, o termo porquê, separado sem acento circunflexo. Ele é usado no final de frases com ponto final, interrogativa e exclamativa. Observe um exemplo. Levantastes só agora porquê. Observe que o porquê, ele está em uma frase interrogativa. Outro exemplo. Eles não sabem o porquê. Ponto final. Então, esse porquê, ele é separado e com acento. Tem outro exemplo. Não me pergunte outra vez, já disse que não sei o porquê. Essa frase é uma frase exclamativa. Então, o porquê, ele é separado e com acento. Certo? Nós temos quatro porquês. Agora, nós vamos observar o último porquê, que é o porquê junto e sem acento. Esse porquê junto e sem acento circunflexo, nós usamos ele quando introduzimos uma explicação ou uma causa. Observe o exemplo. Não fale alto porque o bebê está dormindo. Então, esse porquê, eu estou explicando. Se eu estou explicando, é porque junto e sem acento. Observe outro exemplo. Não foi à aula porque estava com febre. É uma causa. Essa... Esse porquê que está justificando a causa é junto e sem acento. Continuando, aluno. Agora, vamos responder algumas questões juntos. Pegue seu livro didático, módulo 1, na página 25 e observe o enunciado da questão número 1. Vamos lá? Aluno! Observe na questão número 1, na página 25. Leia a história em quadrinhos. A seguir, responda as questões. Então, nós temos aí uma história em quadrinhos. Observe as imagens. No primeiro quadrinho, eu tenho aí a imagem do Marco. Vamos realizar a observação. Então, Marco. Não tem texto. Só apenas, no primeiro quadrinho, o nome Marco. No segundo quadrinho, o que eu tenho aí? Eu tenho uma imagem de dinossauros. São alguns dinossauros. Eu tenho texto nesse segundo quadrinho? Não, não tenho texto. Então, observe o terceiro quadrinho. No terceiro quadrinho, eu já tenho um texto. Vamos realizar a leitura? Durante milhões de anos, os dinossauros dominaram a terra. Certo? Agora, observe no quarto quadrinho. Alguns deles comiam plantas e outros eram carnívoros. Agora, no quinto quadrinho. Os maiores tinham a altura de um prédio de dez andares e os menores eram do tamanho de um prédio. E os menores eram do tamanho de uma galinha. Interessante. Aluno, observe que tinha dinossauros muito grandes, que eram, inclusive, do tamanho de um prédio. Parecia? Tinham a altura de um prédio até de dez andares. E outros do tamanho de um prédio até de dez andares. Vamos agora para o sexto quadrinho. Mas, no dia, não se sabe o porquê, os dinossauros acabaram todos extintos. Hum, de repente, acabaram. Aluno, vamos realizar agora a leitura do sétimo quadrinho. E foi só milhões de anos depois que os primeiros humanos apareceram na Terra. Aluno, agora vamos realizar a leitura do oitavo quadrinho. Observe o que o Marco fala para o irmão. Resumindo. Acho que não é o Marco. Aluno, vamos realizar a leitura do oitavo quadrinho. Resumindo o Marco. Homens e dinossauros jamais viveram juntos. Ah, e diga isso para os produtores de cinema em Hollywood. Então, agora, criança, nós acabamos de realizar a leitura da história em quadrinhos da página 25. Agora, vamos responder as questões. Vamos lá. No último quadrinho, há um diálogo entre os personagens Vitor Hugo, que está em pé, e Marco, seu irmão que está deitado. Brincando com a Galapinha, sua tartaruga de estimação que não possui casco. Na questão A, de que mar que sua tartaruga estão brincando? Vamos responder, aluno. Vamos lá. De homem, das cavernas e dinossauros. Isso mesmo. Faça aí. Coloque a resposta em seu livro. Continuando, na questão B. De acordo com a fala e a expressão de Vitor Hugo, como ele se sentiu ao ver a brincadeira do irmão? E por quê? Você tem que realizar a resposta completa. Vamos lá. Agora, você vai responder. Ele se sentiu bravo, pois sabia que o ser humano não conviveu com os dinossauros. Isso mesmo. Agora, continuando, a questão C. Em que Marco se inspirou para essa brincadeira? Nos filmes, pois segundo Marco, no cinema, é comum a convivência dos seres humanos com os dinossauros. Então, aluno, faça aí a resposta. Responda aí em seu livro didático. Agora, na página 26, na questão 2, vamos realizar a leitura. Que palavra aparece antes do porquê no antepenúltimo quadrinho? Observe que o último quadrinho é onde tem a fala dos irmãos e a tartaruga. Esse é o último. O penúltimo é quando fala que milhões de anos depois, os primeiros humanos apareceram na Terra. Certo? Esse é o penúltimo. E o antepenúltimo quadrinho é onde tem esse esqueleto aí de dinossauro. Isso mesmo. E a pergunta é, que palavra aparece antes de ou porquê no antepenúltimo quadrinho? Aparece o artigo O. Isso mesmo. Responda em seu livro didático, aluno. A palavra O, certo? Continuando. Vamos lá. Questão 3. Por qual ou quais dos termos abaixo a expressão O porquê pode ser substituída nessa história em quadrinho sem que haja alteração de sentido? Assinale as respostas corretas. A razão, marque aí em seu livro didático. A razão e o motivo. Isso mesmo. Aluno, agora na questão 4. Agora, analise essas situações. A menina fala, por que os dinossauros e os seres humanos nunca viveram junto? E o menino responde, por que eles viveram em períodos diferentes? Continuando aí no item 2. Os dinossauros foram extintos por quê? Olha a resposta do menino no item 3. Os dinossauros e os seres humanos nunca viveram juntos? Por quê? Agora, na questão A. Na primeira cena, as falas dos personagens são formadas por uma pergunta e uma resposta. Observe o emprego dos termos por que separado e sem acento e por que junto sem acento. E complete o quadro a seguir. Então, aí na página 26, você tem um quadro onde você vai marcar um X no seu livro, criança. Você vai responder no seu livro. Empregado no início de uma pergunta, marca um X no porquê separado. Empregado para introduzir uma explicação. É por que junto, marca um X aí na alternativa. Corresponde a palavra pois, marca um X no porquê junto. Certo, aluno? Agora, na página 27, na questão B. Compare o uso do termo por que separado com acento nas cenas 2 e 3. E em seguida, explique em que posições esse termo foi utilizado nas frases. Então, agora você vai responder aluno no seu livro. Esse termo foi utilizado na cena 2, no final de uma pergunta. E na cena 3, foi usado sozinho em uma frase interrogativa. Aluno, continuando. Na questão C, complete as frases a seguir com base nas cenas 1 e 2. Indicando a posição do termo na frase. Então, vamos lá, na página 27. O termo por que separado é utilizado no... Tem um espaço para você responder, aluno. É usado no... De frases interrogativas? No início, isso mesmo. Responda aí no seu livro. A outra pergunta. O termo por que separado com acento é empregado no... Tem um espaço para você responder de frases interrogativas? No final. Certo? Aluno, responda aí no seu livro didático. Então, ele é usado no final. Aluno, agora você vai realizar a sua atividade de casa. Isso mesmo. Ainda no seu livro didático, módulo 1, você vai responder as questões das páginas 28 e 29. E lembrando, aluno, as atividades da semana serão feitas a correção pela professora Isaíldes. Então, fique atento a realizar a correção de todas as atividades. Combinado? Aluno, hoje eu fico por aqui. Essa foi a minha aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo da professora Maria José. E até a próxima aula. Tchau!